E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e estamos de volta aqui no nosso guia de armas de Borderlands 2 para a gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam na dificuldade máxima do jogo, que é o Overpowered Level 8 Hoje eu trago para vocês um sniper chamado Cobra, que é mais uma das armas da Tiantina Vocês estão vendo aqui a skin, como sempre, os corações rosa e o coelho, que é sempre a referência à Tiantina Esse é um sniper da Jacobs, mas é um sniper que vem com o elemento explosão É isso que é o grande diferencial dela, você dá um tiro e explode Claro que a velocidade de tiro é muito baixa, vamos ver se esse negócio funciona mesmo Estou utilizando também Norfleet, Drognozzle e Uncaptured Herald como backup Estou utilizando Deschem, que é o escudo para absorver bala, uma granada do tipo transfusão do elemento slag E uma Relíquia para aumentar dano por explosão, já que isso aqui causa dano por explosão Estou utilizando também um Legendary Siren Class Mod, além disso não estou utilizando um Badass Hank E o build é esse aqui, como sempre, o mesmo build de sempre, não é um build forte Se você quiser saber mais das habilidades, só bota pause que você vai ter essa oportunidade Vamos nessa, peraí, vou fazer aqui uma coisa que eu, deixa eu ver aqui Deixa eu botar, para aumentar o dano por sniper Porque às vezes, cadê? Sniper Porque às vezes acontece o seguinte, às vezes a bala principal não explode E esse dano por explosão é referente só ao efeito da explosão e não a bala principal Às vezes isso pode acontecer Então, bom, para evitar qualquer tipo de surpresa Oh, o cara me flanqueou aqui Espertão Ah, a banda lente tem dessa, né? O inimigo é esperto também Vamos ver aqui, olha O dano no corpo do inimigo, estou achando muito baixo Vamos tentar acertar aqui o dano no ponto crítico Será que esse negócio consegue acertar o ponto crítico, pelo menos? Yeah Vamos Vamos Yeah, agora ele se irritou comigo Vamos ver se eu consigo matar ele agora Vamos 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 Estamos quase lá Quer dizer, ele troca um pouco da força original do sniper Para ter esse efeito de explosão O que não está me parecendo uma boa jogada Não está me parecendo uma boa jogada Não está parecendo que esse sniper está conseguindo cumprir com o seu papel Além disso, o seguinte, esse sniper é absurdamente difícil de você conseguir Antigamente era mais, parece que teve um empate Teve uma correção no jogo que melhorou Que você praticamente, digamos assim, você tinha que ter uma super sorte De conseguir fazer com que um... Cadê? Ah, está lá, infeliz Você tinha que ir na área de beatdown e lutar contra inimigos do tipo Burner Que é do DLC do Torg Além disso, opa, vamos testar aqui e ver No crítico Tá, na parte do crítico conseguiu causar um dano razoável Então assim, você... Os inimigos que deixavam cair essa arma aqui São inimigos comuns Do tipo Burner Mas você tinha que dar sorte De eles conseguirem deixar cair um sniper Que fosse de uma raridade específica E que dentro dessa raridade Havia uma chance muito baixa De você conseguir É... Que ele deixasse cair Essa arma aqui Então o negócio Era muito complicado Deixa eu matar esse doido aqui Vamos lá Não estou gostando muito do... Do efeito dessa arma Não está me parecendo que está compensando O dano não me parece que está valendo a pena Apesar de ser uma arma assim que todo mundo Eu sempre quis utilizá-la Muito Porque... É isso, um sniper Do tipo explosão É uma coisa que... A gente sempre... Vamos 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 Isso, ele explodiu Beleza Esse inimigo tem uma mãe que você pode Explodir o cilindro das costas dele Então assim Havia Uma certa vontade de utilizar essa arma De tão rara que ela era Mas Mesmo assim Não Não está me parecendo Um negócio muito bom Espera aí Eu quase fiquei preso Santa mãe de Deus Santa mãe de Deus Passar correndo aqui Não Me mate não Espera aí Acertar aqui a cabeça dele Vamos 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 É... Tipo assim Acertando o dano crítico Ainda assim você precisa de mais De um Colômbio daquilo Phase Lock Aqui ó Dois Phase Locks E eu consegui matar acertando o ponto crítico Isso configura a arma como algo ruim Deixa eu Deixa eu correr aqui um pouquinho Com essa Com isso a arma Ela não é uma arma boa Tá aqui Se você quiser utilizá-la Vá lá e utilize Porque é legal Porque é divertido Mas não porque esse troço aqui É bom Tem coisa melhor no jogo Valeu galera Tudo de bom Aquele abraço Tchau Daqui a pouco eu volto Com mais guias de arma De Bordalejo 2 Para vocês Fui